História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. 20 de setembro de 1264. Carta de Afonso X de Castela, o sábio, meu vigésimo quarto, vigésimo quinto e vigésimo sétimo avô, rei de Castela e Leão, imperador e rei dos romanos otorga a seu guerre bom Afonso III, rei de Portugal, meu vigésimo quinto e vigésimo sexto avô, uso fruto das terras do Algarve, na condição de receber cinquenta lanças de socorro. Afonso X, o sábio, rei de Castela e Leão, imperador e rei dos romanos, nasceu em Toledo, a 23 de novembro de 1221, e morreu em Sevilha, a 4 de abril de 1284. Era filho de Fernando III, o santo, rei de Castela e Leão e de Isabel da Soabia, rainha de Castela e Leão, neto paterno de Afonso IX, rei de Leão e Castela e de Branguela, infanta de Castela, rainha de Leão e Castela e neto materno de Filipe de Honstaufen, duque de Soabia, rei da Germânia, filho de Frederico, barba ruiva, imperador. Do Sacro Império Romano Germânico e de Irena Angelina, filha de Izaquios II, imperador de Bizâncio. Biografia Afonso X, o sábio, ou o astrólogo, foi rei de Castela e Leão de 1252 até a sua morte em 1284. Afonso era o primogénito de Fernando III, o santo, rei de Leão e Castela e de Beatriz da Soabia, que pela ascendência materna derivaram as suas aspirações ao trono imperial germânico, filha de Filipe da Soabia, rei da Germânia e rei dos Romanos, de Irena Angelina de Constantinopla e neta do imperador germânico Frederico I, o barba ruiva, do Sacro Imperador Romano Germânico. Foi declarado herdeiro da coroa 21 de março de 1222, com apenas 4 meses de idade numa cerimónia na cidade de Burgos. A sua ama de leite foi o Raca Pérez e seu Aio Garcia Fernandes de Vila Maior, mordomo-mor da rainha Berengari de Castela e esposo de morarias da unhagem da lei dos menina. O infante cresceu com seus aios em Vila Aldemiro e em Selada del Camino e também passou parte de sua infância nas propriedades de seus cuidadores em Alariz, onde aprendeu galeco-português que anos depois utilizou para escrever as Cantigas de Santa Maria. Ainda infante, participou na tomada de várias praças andaluzes, entre as quais Múrcia, Alicante e Cades, na reconquista durante o reinado do seu pai, Fernando III, o santo. Em finais de 1246, o infante Afonso apoiou a causa do rei Dom Sancho II de Portugal contra o seu irmão, o conde de Bolonha, futuro Dom Afonso III, rei de Portugal, com um exército que integrava vários nobres dos reinos de Leão e Castela. Embora, o infante castelhano, apercebendo-se das dificuldades da empresa ou porque o pai o pressionava para o assédio a Sevilha em março convencera já o rei português a acompanhá-la Castela. A 20 de setembro de 1264, Afonso X de Castela otorga, por carta, a seu guenro Dom Afonso III, rei de Portugal, meu 25º e 26º avô, uso fruto das terras do Algarve, na condição de receber 50 lanças de socorro. Mais tarde, Afonso X viria a renunciar à posse do reino do Algarve, pelo Tratado de Badajoz de 16 de fevereiro de 1267, a favor do rei Afonso III, de Portugal. Família e descendência Afonso X teve vários filhos naturais antes de se casar com Dona Violante, infanta de Aragão, minha 25ª e 27ª avó. Com Maria Afonso de Leão, sua tia, filha legítima do rei Afonso IX de Leão e de Teresa Gil de Sobrosa, viúva de Álvaro Fernandes de Lara, teve Berengária Contraiu o matrimónio com Pedro Nunes de Gusmão, morreu jovem sem descendência. Depois, com Elvira Rodrigues de Vilada, filha de Rodrigo Fernandes de Vilada, que depois se casou com o Marinho Moro de Leão, Gonçalo Morado, teve Afonso L. Nimo, senhor de Molina e mesa pelo seu casamento com Branca Afonso de Molina, filha de Afonso de Molina e Mafalda Gonçalves de Lara, de quem teve dois filhos. Foi um dos colaboradores mais fiéis de seu pai. Teve duas filhas com Dona Maior Guilene Pérez de Gusmão, minha 24ª e 27ª avó, provavelmente a relação mais estável e duradora do infante antes de seu matrimónio. Dona Beatriz de Castela, casada com o rei Dom Afonso III de Portugal, meu 23º e 26º avô, em 1253, e mãe do rei Dom Dinis de Portugal. Dona Urraca Afonso, casada com Dom João Fernandes de Castro, meus 23º e 26º avós. Em 1240, o matrimónio do infante Afonso, que naquele ano tinha 19 anos, e Dona Violante, infanta de Aragão, minha 25ª e 27ª avó, com 4 anos, já estava acordado, segundo depreender-se do testamento do rei Jaime I, datado de 1 de janeiro de 1241. O contrato de casamento foi assinado em Valladolide em 26 de novembro de 1246. As testemunhas do documento foram, entre outros, Morarias, a viúva do aio do infante, Garcia Fernandes de Vila Maior, e o Raca Pés. A boda real celebrou-se em 29 de janeiro de 1249. Deste casamento nasceram Berengaria de Castela, senhora de Guadalajara, foi noiva de Luís Capeto, filho e herdeiro de Luís Nome de França, mas com a morte deste em 1260, entrou no convento de Las Juelgas. Beatriz de Castela, marquesa de Monferrato, casou em agosto de 1271 com Guilherme VII de Monferrato. Eles eram os pais da empratriz consorte bizantina Irene de Monferrato, casada com Andrónico II Paleólogo. Fernando de Lacerda, casou com Branca de França, filha de Luís Nome de França, da qual nasceram Fernando e Afonso, os infantes de Lacerda. Leonor de Castela, donzela. Sancho IV, meu 24º e 26º avô, casou com Dona Maria Afonso Teles de Menezes, minha 24º e 26º avó. Depois casou com Dona Maria de Molina em junho de 1284. Sancho IV foi o sucessor de Afonso X. Constança de Castela, freira no Mosteiro de Las Juelgas. Pedro, senhor de Ledesma, Alba de Tormes, Salvatierra e Miranda, esposo de Margarita de Narbona, pai de Sancho, L de La Paz. João de Castela, senhor de Valência de Campos, Oropesa, Conferrada, Castro Verde e outros lugares. Casou duas vezes, a primeira vez com Margarita de Monteferrat e a segunda com Maria Dias de Aro, senhora de Biscaia, filha de Lope Dias de Aro e de Joana Afonso de Molina. Com descendência de ambos casamentos. Isabel de Castela morreu jovem. Violante de Castela, casou com Diego Lopes de Aro, senhor da Biscaia. Jaime de Castela, senhor de Os Cameros, sem descendência. Teve outro filho de mãe desconhecida, menor de idade, quando o rei Afonso X otorgou testamento em janeiro de 1284. Martim Afonso, abado em Valhado Olide, mencionado no Codicelio do rei Afonso. Dom Afonso III, o bolonês, conde de Bolonha, rei de Portugal. Nasceu em Coimbra a 5 de maio de 1210 e morreu em Lisboa a 16 de fevereiro de 1279. Era filho de Dom Afonso II, rei de Portugal e de Dona Urraca, princesa de Castela. Neto paterno de Dom Sancho I, rei de Portugal e de Dulce de Barcelona. Infanta de Aragão e neto materno de Afonso VIII, rei de Castela e de Leonor Plantasneta, princesa da Inglaterra. Sucedeu a seu irmão, Dom Sancho II, quando este foi deposto pela Boa Papal, Grandino Onimerito. Dom Afonso III vivia em França, onde se casou com Matilde de Bolonha, em 1235, tornando-se assim conde de Bolonha, onde servia como um dirigente militar, combatendo em nome do rei Luís IX, rei de França seu primo. Assim, apesar de ser o segundo filho de Dom Afonso II, Dom Afonso III assume o reino em 1248. Dom Afonso III teve mais de 20 filhos, legítimos e naturais, e no final da sua vida, viu-se envolvida em conflitos com a igreja, tendo sido excomungada em 1268 pelo arcebispo de Braga e pelos bispos de Coimbra e Porto, para além do próprio Papa Clemente IV, à semelhança dos reis que o precederam. Descendência de Dom Afonso III Filhos do casamento com Dona Matilde, Condessa de Bolonha Dom Roberto, Infante de Portugal Filhos do casamento com Dona Beatriz de Castela Dona Branca, Infanta de Portugal Dom Fernando, Infante de Portugal Dom Diniz, Rei de Portugal, casou com a Rainha Santa Isabel de Portugal Dom Afonso, Infante de Portugal, Senhor de Porto Alegre, casou com Dona Violante Manuel, Infanta de Castela Dona Sancha, Infanta de Portugal Dona Maria, Infanta de Portugal Dona Constança, Infanta de Portugal Dom Vicente, Infante de Portugal Filhos como a Dragana, depois mora Afonso, minha 26ª avó Dom Martim Afonso Chichorro, casou com Dona Inês Lourenço de Valadares de Sousa Meus 25ª avós Dona Urraca Afonso de Portugal, casou com Pedro Anos Gago de Riba de Vizela e depois casou com Dom João Mendes Briteiro Filhos como a Dragana, minha 25ª e 26ª avó Dom Afonso Diniz, casou com Dona Maria Paz Ribeira Meus 24ª e 25ª avós Dom Anos Gago de Vizela